Você se casou com o Paulo, que é o seu cinegrafista, numa matéria sobre o cupido. É, eu conheci fazendo uma matéria sobre o cupido. Vocês estão juntos há quantos anos? 26. Com as reprises, vamos por 42? Ah, com reprise, vai longe, vai longe. Você trabalhou grávida? Trabalhei. Eu trabalhei grávida também, eu fiz uma temporada do Lady Night grávida. Trabalhei. E foi ao mesmo tempo lindo, e ao mesmo tempo a Clara me atrapalhou demais nas minhas entrevistas. Mas, assim, foi um momento muito emocionante para mim, eu fazia questão de conseguir fazer essa temporada grávida, porque, primeiro que eu queria falar para as pessoas do quanto as mulheres grávidas no ambiente de trabalho, elas são quase como se fossem um problema do trabalho, né? Mas eu trabalhei, eu trabalhei bastante durante a gravidez, tanto da Mariana quanto do Pedro, né? Talvez tenha sido a primeira repórter, assim, a chegar com o seu barrigão e exibir o barrigão, e depois, quando o Pedro nasceu, eu entrei na licença maternidade numa segunda-feira, dia 10 de setembro de 2001. No dia seguinte, aconteceu o atentado das Torres Gêmeas. O Pedro nasceu no domingo seguinte. E aí, eu não queria que ele nascesse naquele dia, sabe? Assim, para ficar fazendo aniversário junto com uma tragédia tão terrível, né? Mas aí o Paulo foi para Nova Iorque, onde a gente tinha se conhecido, onde ele morou durante mais de 20 anos, para ajudar na cobertura. E aí ele perdeu o momento do nascimento do filho. E o pessoal da redação fez uma coisa muito linda, que eu sou muito grata até hoje. Ele nasceu no domingo à noite, e na segunda-feira acabou o Jornal Nacional. Começou a chegar gente na maternidade, sabe? Eu cheguei lá no hospital. Meus colegas, a Globo, daí entra uma câmera, não sei o quê. Eles tinham comprado um link para mandar a imagem ao vivo do Pedro. E eu lá para Nova Iorque, para o Pedro, para o Paulo conhecer o filho. Foi lindo. Foi lindo demais mesmo. Vida de jornalista. Eu nunca vou esquecer o que o Paulo falou naquele dia. Que ele viu a imagem do Pedro e falou assim, Ah, ele falou, boa noite, filho. Agora eu não preciso mais ficar imaginando como você é. Foi lindo. Foi muito fofo. É. Não, até as crianças de maternidade, a gente falou sobre isso lá, né? Eu tenho uma grande questão na vida, que é a minha mãe, uma mulher, sempre trabalhou fora. E eu me inspiro, assim, ela realmente é uma grande inspiração para mim. Porque ela me deu essa coisa de mulher tem que ser, quer dizer, mulher se quiser trabalhar fora, que trabalha fora, que eu não deveria depender de ninguém, né? Como se fosse a minha escolha. E, ao mesmo tempo, eu tenho até hoje minhas questões, minha mãe é maravilhosa, mas de sentir falta dela. E eu tenho muito medo da Clara também, né? Que eu sou uma mulher que fica emendando o trabalho dela sentir essa... Eu acho que essas são as coisas que nós, mulheres, carregamos, né, Tatá? Porque, assim, eu não vejo os homens discutindo isso, sabe? Eu acho que não é possível que uma mulher frustrada dentro de casa seja a melhor mãe do que alguém que está feliz trabalhando, se dedicando e tentando fazer parte da construção de um mundo melhor, sabe? E como os filhos nascem, nós sabemos, normal, minha filha pode aprender aqui. Eu quero fazer perguntas, fazer um pouco mais picantes. Perguntinhas normais sobre jornalismo. Posso? Ok. Esse é o quadro, olha a minha fonte! Já trabalhou com jornalista... Isso aqui precisa ver, isso aqui é mais leve. Já trabalhou com jornalista novato, que precisou de um media training ali? Eu sempre gostei de trabalhar com quem eu consigo também aprender, né? Não só ensinar. Maravilhosa resposta, porra! Antes de fazer uma matéria, você curte uma narrativa? Eu gosto de narrativa. Eu gosto de narrativa. Sabe qual vai ser o estilo da matéria, né? Porque eu e o Paulo, ele faz a imagem, eu faço o texto, né? Ah, vocês trabalham juntos, né? A gente trabalha juntos. Isso é maravilhoso. Mas eu acho que sexo e se bem a gente trabalha é proibido. Depende da definição do ambiente de trabalho. É verdade, se trabalha em casa, é incrível. É verdade, se me engano não faço isso.